Olá, meninas e meninos. Estou com vocês. Este guarda-roupa a gente comprou antes da quarentena, né? Aí, por causa da quarentena, ele demorou para chegar. Aí ficou mais um tempo na caixa e o montador veio esses dias para montar. Na foto ele parecia ser maior. Ali em cima ainda vai arrumar porque ela vai comprar aquelas caixas de organizadores, igual eu comprei. Só que na Armarinhos Fernando só tem brinquedos, né? Por causa da época do Dia das Crianças. Aqui eu achei estreito. A gente comprou aqueles... Aqui tá baguncinho ainda. Tem bastante bagunça ainda. Aqui ela pegou esse cabideiro aqui, que era meu, para você comprar mais e colocou as bolsas dela penduradas aqui. Então, ela trouxe o perigoinho, umas que... Isso aqui tá tirando. Uma mochilinha. Algumas coisinhas ela tirou para doar também, né? Essas que ela mais usa. E aí, aqui na porta, ela colocou esse pão pulos lindos. Mas vai ter que colocar um preguinho aqui e um ali. Esse aqui ela comprou meu chopeiro. Vou mostrar o guarda-roupa. Ele tem três portas. Só que essa porta do meio, ela veio muito, muito grande, estranha. Ainda não arrumou tudo. A parte de dentro, ela não é branquinha. Parece ser um cinza. Só que aqui, essa primeira parte tem quatro, quatro prateleiras, né? O de baixo. E elas são grandes, né? É bastante coisa. Eu não trouxe todas as roupas. Essas blusinhas também vou colocar nesse jeito de uma guarda-roupa. Doutora Diga, não pendurando, porque fica marcando o ombro, né? O cabelo. Gente, vou comprar esses cabelos de veludo no Carifuro. O puxador é esse aqui. Aí, essa parte aqui do meio. E os cabelos aqui, se eles ficarem retos, eles tem que ficar virados. Não fecha o guarda-roupa. Eles são muito grandes. Então, a profundidade dele não é muito boa. Aqui vai colocar os casapos, ó. Tem um cabideiro. Aí, essa aqui, ela só abre de um lado, ó. A galeta só desse. Se eu colocar desse lado aqui não. Daqui é a primeira roupa. Roupas íntimas. Isso aqui não tem nada ainda. Lá embaixo também vai comprar. Também tem um espaço que seria pra sapato. Mas eu vou colocar a mochila dela, ó. E alguns itens, né? Íntimas. Aí, se eu abrir aqui, ó. A gaveta não abre. Aqui, ó. Ele arrumou, né? Mas acho que é a medida que eu amanhã. E esse lado, aqui é a cabideira, né? Que é super cheiroso. Aí tem mais, né? Ali tem um, e aqui tem outro. Mas aí, né? Você coloca alguma coisa aqui. E esse espaço bem grandão aqui, que dá pra pôr caixas. Caixa organizadora. Então, a cor da roupa é este. O meu é diferente. Tem uma porta aqui. Também de correr. Uma porta ali. Mas aqui no meio, ali não tem nada. Corre pra cá, não tem essa do meio. Eu tenho quatro gavetas. Um espelho dela. Não tem espelho. E... Tem um... Tem um compartimento. Tem um compartimento, desculpa. É, que eu coloco alguns rameadinhos também, soltinhos. Tem um compartimentos. Aqui, do lado. Vamos pra cá. Tem um espelho. Ali tem um... Aqui ela vai pendurar esse quadrinho, que é de cortiça do Dyson. Vou dar o preço lá ainda. O espelho. Comprei na... Comprei na... Marmarinhas Fernando. E aqui ela colocou... Esta... Luzinha, que a gente comprou no chapéu. Também tem uma. Ela é pequenininha, mas ficou bonitinha. E aqui embaixo... O tapetinho. Vou colocar o tapete. Comprei... Não, que ela comprou na... Ele é biscuit. E ela... Ela colocou aquele tapetinho de yoga. Que ela tem rosinha. Comprou também, né? Não. Nada é isso. Nada é isso. Tem muita coisa baratinha. Esse quadrinho é super bacaninha, de cortiça. E custou R$ 7,99. Esse é o fio da... Da internet. Na internet, não do Pb. Ela tem que colocar, né? De um jeito que... Que vai chegar naquela... Tomadinha. Então é isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado o vídeo. Até o próximo. Esse aqui eu vou fazer igual dividindo. Porque senão o vídeo fica muito comprido. Ali... Como eu falei... Se eu não cercasse as organizadoras... Acho que cabe até três. Igual o meu borda-roupa tem um bãozinho. Né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.